E aí, lá fora, tudo bem? E aí, Filipe, tudo bom? Tá dando eco aí, pede alguém pra... Tá ouvindo alguma coisa? Tô, tô ouvindo certo agora, só vou colocar aqui o título pro pessoal que acompanhar, saber o que a gente tá falando. Ok. Ok. Sou gostado de óculos. Oi? Cadê o meu? Você tá de óculos, cadê os meus? É, eu tive que... Você já era acostumado. E quem trabalha? Pois é, e quem se deixa em algum lugar aqui da casa? Como, né? Melhor coisa. Depois você se acostuma, melhor coisa. E você não usa aí não pra outra aí? A luz acaba sendo muito forte. Ô, Flora, o pessoal tá entrando e eu queria no primeiro momento aí agradecer a gente a participação, a gente tem uma relação aí de amizade muito grande. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho nesse primeiro momento da sua história, entendeu? Pro pessoal entender como que você chegou, porque hoje é fácil. quem enxerga de fora é a Flora, engenheira química, professora, química, entendeu? Mas conta um pouquinho da sua história pra gente quando a gente vai falando. Ok. Boa noite pra todo mundo. Gente, engraçado é fazer uma live com o Felipe. O Felipe é um dos nossos melhores amigos, literalmente amigos desde o berço. Nossos pais são amigos, nossos avós. Então, muita amizade. Nós fizemos quase todo ciclo escolar juntos, né, Felipe? Ele veio pra Vitória antes de mim, eu vim um ano depois e nós moramos juntos. Então, o Felipe acompanhou bastante a minha trajetória acadêmica. Eu fiz graduação em química e no último período de química eu percebi que, apesar de gostar do curso, faltava alguma coisa em termos profissionais. Então, eu decidi cursar o curso de engenharia química também. Então, no meu último período, como no curso de bacharelado em química, eu estava fazendo concomitante. Estágio, bacharelado em química, TCC e comecei a graduação de engenharia química. Assim que eu me formei em química, eu também ingressei, fui direto pro mestrado. Eu já fazia a iniciação científica, então continuei lá na UFIS fazendo o mestrado e paralelamente a isso fazendo a graduação em engenharia química. Então, minha primeira graduação em química, a segunda graduação em engenharia química. Eu estou na área docente... Vai entregar um pouco a idade. Eu sou na área docente já há seis anos. Comecei a trabalhar na FAESA em julho de 2014. Eu ainda estou na instituição, apesar de já ter trabalhado em outras instituições educacionais também, mas hoje, enquanto faculdade, eu só estou na FAESA. São seis anos de muitas experiências diferentes e eu acho que pra falar como eu consegui entrar, né? Foi minha primeira vaga como professora. Eu já trabalhava em outra área, mas minha primeira vaga como professora já foi direto na faculdade. E pra isso eu precisei de uma preparação bastante forte, né? Não é simplesmente se graduar, fazer um mestrado e a porta se abre pra você. Tendo um caminho bastante longo a ser percorrido. Ô Flora, mas aí, entendendo, te conhecendo um pouquinho agora, o pessoal te conhecendo, né? Eu conheço a trajetória de coesalteado. Mas, às vezes, eu consigo contar a ela parte, né? Eu acho engraçado. Mas, ô Flora, eu queria que você contasse pro pessoal, e é uma dúvida bastante comum, Por que você escolheu fazer o mestrado e não escolheu tentar ir pra logo trabalhar, logo fazer as coisas? Naquele momento da sua formatura, qual foi a sua história por escolher o mestrado? Que foi o caminho inicial da docência, né? Sim. Filipe, vou ser muito sincera aqui, gente. Abriu o coração. Quando eu estava na graduação, eu tinha muitas dúvidas. O que fazer com a minha carreira? Eu estudei numa universidade federal, né? Minha primeira graduação foi na UFIS. E eu passava o dia todo na universidade, ou pra fazer estágio, ou iniciação científica. Então, era muito natural eu seguir por aquele caminho. Os meus colegas seguiram por aquele caminho. Então, o meu grupo de faculdade foi um grupo que, grande parte, também seguiu a carreira acadêmica. Era um caminho natural. A gente vai se formar e vai fazer o mestrado. A maioria dos meus colegas não pensou em parar na graduação. Então, antes de pegar o meu diploma, eu já tinha feito a prova de mestrado. Já estava aprovada no mestrado em Química da UFIS. E a partir daí, eu fui descobrindo. Uma das perguntas que o Felipe me fez na preparação pra essa live foi Como você descobriu que você queria ser professora? É, próxima. Isso, e eu não descobri, gente. Na verdade, eu trabalhei na própria UFIS como supervisora de laboratório. E surgiram algumas oportunidades. Eu fui convidada pra trabalhar como professora em duas oportunidades. Uma, eu não fui porque era contra o regimento do mestrado lá da UFIS. Eu não poderia ter carteira assinada em outro lugar. Então, eu tive que dispensar essa oportunidade. Mas, assim que eu estava terminando, apareceu uma oportunidade pra eu já dar aula na faculdade. Eu fui indicada e apareceu essa oportunidade. Porém, eu tinha viagens de trabalho agendadas. Uma viagem de mestrado pros Estados Unidos e uma viagem de trabalho pro Canadá. E ficaria três semanas fora em menos de dois meses de trabalho. Então, conversando com o meu possível contratante, nós verificamos que não era a melhor alternativa. Depois disso, surgiu um novo processo seletivo. Nesse processo seletivo, eu consegui entrar. E meu plano era, não, eu vou trabalhar paralelamente. A aula vai ser paralelo. E foi um semestre em paralelo, o segundo semestre na metade. Eu falei, não, eu quero isso daqui. Então, eu saí do laboratório e comecei a trabalhar exclusivamente como professor. E a carreira docente acabou me escolhendo. Foi ao contrário. Não foi algo planejado, então. Você não chegou e planejou, assim, não, eu quero ser professora. Eu acho que isso é uma carreira que vai me dar recurso, que vai me dar consideração. Foi algo que você deixou a vida meio que te levar ali na área, né? Sim. São dois lados. Hoje, eu já olho pra minha carreira de uma forma muito mais planejada. Eu sei onde eu quero estar, eu sei quais passos eu quero dar. Mas, naquele momento, eu não tinha tanta certeza. E eu arrisquei. E quando eu arrisquei e gostei, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Por isso que já tem seis anos que eu tô na faesa. Mas o mestrado, quando você escolheu fazer ele, é uma dúvida do pessoal pra entrar no mercado de trabalho. Você chegou a trabalhar no laboratório de pesquisa. Não trabalhou, que eu lembro? Sim. E isso, foi algo, tipo assim, você tinha condição, depois do seu mestrado, de escolher ir pra área de mercado ou docência? Ou tinha uma dificuldade muito grande esse desafio de ir pra área realmente trabalhar, trabalhar no laboratório, trabalhar numa grande empresa? Com o mestrado, ele não abria tanto essas portas. Eu queria que você falasse disso. Gente, a questão do mestrado é a seguinte. Em muitos casos, quando você faz o mestrado, você acaba se especializando muito numa área. E assusta um pouco a remuneração inicial da maioria das empresas. Você fez a graduação, depois fez um mestrado, desenvolveu um trabalho, publicou, vai pro mercado de trabalho. Opa, nós no Brasil não temos a cultura de termos tanto trabalho de P&D, que seria a pesquisa e desenvolvimento nas indústrias. O que é uma pena. Algumas empresas aqui no Brasil trabalham muito forte com isso, inclusive aqui no Estado, temos algumas empresas que valorizam sim o profissional que tem mestrado, mas outras não. Sim, eu tive algumas possibilidades, poderia ter ido direto pro mercado, mas o que eu enxergo hoje, pudesse, ah, vou aconselhar. Eu vou sair da faculdade, fazer direto um mestrado, vai me ajudar a conseguir um emprego? Você quer qual tipo de emprego? Se você quer um emprego no P&D da empresa, sim, vai te ajudar muito. Mas se você quer um emprego que não leve em consideração essa habilidade que é desenvolvida no mestrado, talvez não seja tão interessante você ir por esse caminho. Ou seja, mais interessante você cursar cursos livres, cursos menores, softwares, planilhas, cálculos, né? Nós somos da área de engenharia, tem vários cursos que nos dão habilidades que muitas vagas são oferecidas a partir desses cursos. Mas nós pensarmos controle de qualidade na indústria farmacêutica, cosmética, de alimentos, pesquisa e desenvolvimento em evitar controle de corrosão, combate à corrosão, novos materiais. Por exemplo, a Vale sempre teve problemas com o minério que vem de Minas. E a universidade desenvolveu um polímero para ter as perdido por cima desse polímero e assim virar um produto que é utilizado pela indústria. Então, a indústria precisa de desenvolvimento. Em alguns casos, ela busca lá na universidade. Então, tem espaço? Tem. Só que você tem que ver qual carreira você quer seguir. Flor, uma dúvida bem comum de quem está talvez ainda na faculdade, você pode falar de uma maneira bem rápida, assim, para esse público. É, beleza, já tenho decidido que eu quero ir para a área acadêmica, que eu quero fazer mestrado, que eu quero talvez docência ou vou para uma empresa. Qual que, o que eu preciso, o que você fez durante a faculdade que facilitou sua entrada no mestrado? E o que você recomenda para as pessoas que querem entrar no mestrado? Cola no professor, gente. Verifica se algum professor da sua instituição desenvolve pesquisas na área que você tem interesse ou se ele conhece pessoas que ele possa te indicar. Então, cola no seu professor, peça ajuda, mas vai no site das universidades. Ah, eu moro em Vitória. Vai no site da UFIS e verifica os programas, vê se você consegue visitar, entre em contato com os professores dos programas que você quer ingressar, converse com pessoas que já estão fazendo mestrado. Então, você tem que mostrar a atitude. E eu, se não me falho a memória, Felipe, você foi estagiário de um aluno de mestrado da UFIS na época da sua graduação, não foi? Foi uma oportunidade que eu tive para descobrir que eu não queria fazer mestrado. Até tentei uma hora depois, mas eu fiquei no laboratório um tempo, era estudante de faculdade particular. Eu conheci uma pessoa que não era mestranda, que era um aluno, que era quem auxiliava a mestranda. E eu fui lá com a cara e com a coragem, comecei a ir todo dia de forma voluntária, aprender. Eu falo muito disso. E como isso foi importante para eu descobrir o que eu não queria. Eu não queria trabalhar no laboratório. E é uma grande área da parte ambiental, principalmente quem mexe com saneamento, com essas áreas de indústria, também tratamento de afluentes. É uma grande área. E eu sempre falo isso. Você deve conhecer o máximo de áreas possíveis dentro da sua engenharia para você ter capacidade de tomar a sua decisão. E principalmente fazer o que a gente está fazendo aqui. Conversar com pessoas da área para tomar a decisão melhor, entendeu? Ô Flora, uma coisa que é muito importante. Só antes de você continuar, Felipe. Gente, cara e coragem. Onde você... As pessoas que você conhece, falem para essas pessoas o que você faz. E se mostrem interessados em aprenderem. A gente consegue algumas oportunidades, mesmo em locais que você não imaginaria. Você não bateu na porta da universidade. Você conheceu alguém que falou que trabalhava nessa área e aí sim você descolou uma oportunidade. Não gostou, mas foi uma oportunidade para você saber que não gostava. Que você não precisou passar pelo mestrado para descobrir. Você descobriu enquanto ainda estava na graduação. Isso. E descobrir durante a graduação é algo que é sensacional, né? Porque você não queima. Você não... É a mesma coisa que eu falo numa pós-graduação normal, né? Eu falo assim, você tem que descobrir antes. Porque depois que você começa a fazer e perde, você pode meio que desanimar muito fácil. Ô Flora, uma coisa que é muito importante para quem que já está formado e é grande parte das pessoas é... Como que a pessoa que já está formada e que já formou tem um, dois, três anos... O que que ela precisa fazer se ela nunca publicou um artigo, nunca entrou na área? O que que você orientaria para esse tipo de profissional que quer fazer um mestrado e já está formado? Ou seja, talvez ele nem teve iniciação científica. O único contato com ele com a área acadêmica foi o TCC, a monografia e talvez um ou outro artigo em uma disciplina que não virou artigo, né? Que era um relatório. O que você indica para esse tipo de pessoa? Felipe, o ideal nesse caso é conhecer o programa. Quem não é visto, não é lembrado. Então, cada programa de pós-graduação tem o próprio edital. Então, existem editais que são compostos por uma prova de conhecimentos específicos e uma prova de títulos. Nesse caso, o peso dos títulos vai derrubar sua nota, porque você não tem publicação. O que que você tem que fazer? Estudar muito para ir bem na prova de conhecimentos específicos. Então, para este edital, você tem que compensar não ter a vivência acadêmica, então não ter uma boa pontuação na prova de títulos, na prova de conhecimentos específicos. Para outros editais, por exemplo, Engenharia Ambiental, se não me engano, da UFES, ela pede um projeto. Então, eu tenho uma prova de títulos e um projeto. Então, para você fazer um projeto, você precisa ir lá no site da pós, do programa de pós, conhecer os professores, verificar quais as linhas de pesquisa esse professor ou esses professores trabalham e entrar em contato. Tentar fazer parte desse time antes de fazer o processo seletivo. E assim, aumentam as suas chances. E explicar, olha, não tem experiência, mas você teria disponibilidade de fazer um estádio, meio período, durante um tempo, para o grupo de pesquisa te conhecer, para você poder fazer alguma publicação. Então, você tem que tentar se inserir naquele meio. Nem que seja em uma instituição particular, que não tem um programa de mestrado e doutorado, mas em alguns casos tem projetos de pesquisa. Você tentar entrar nessa área. Vai pela tangente. É, porque aquilo que você falou, a pessoa para entrar no mestrado, ele tem que ter alguma produção acadêmica por causa... Porque vai ter a prova, possivelmente ter uma prova de inglês, uma prova de conhecimentos técnicos da área e outra título. E título na prova do mestrado são os artigos, as revistas que foram, os artigos em revista... Artigos em alguns programas... Docência em alguns programas é contabilizado. Eles consideram um valor muito pequeno para quem trabalha. Até, tipo assim, para quem é profissional, o ponto de tempo de profissional é de vida profissional muito pequeno. Então, ele te cobra você já publicar. E também a gente tem que pensar pelo lado da universidade. Você vai para o mestrado, ele espera que o mestrando já tenha condição de produzir, de produção científica. Ele não está ali para te explicar como fazer um artigo. Ele quer que você produza um artigo já com seus resultados. Então, essa prega, saber fazer um artigo, saber fazer as coisas, é bastante importante. Flora? Aproveitando que a gente está aqui no Instagram, Felipe, quem tem esse interesse e está muito fora da área acadêmica, existem inúmeros perfis que falam como é a vida acadêmica e dão excelentes dicas de como procurar um artigo, de como escrever, quais seriam as boas referências, metodologia científica. Então, se você puder chegar para um possível orientador já sabendo disso, você ganha pontos. Então, são coisas que a gente tem que aproveitar a internet, usar o Instagram para aprender também. É. Ô, Flora, como que... O que você orienta, considerando que a carreira sua hoje é de docente? O que você orienta para quem escolher essa carreira? Entendeu? É uma da... O que eu queria saber? O que você orienta? Se eu escolhi ser docente, vou trilhar o caminho do mestrado, pós, as coisas. Mas o que você orientaria para essa pessoa que é docente? Fora o caminho tradicional, que é fazer o mestrado, nós sabemos de várias habilidades que vai ser necessário para a pessoa enfrentar uma sala de aula. O que você recomenda para esse tipo de pessoa? Porque logo depois tem uma pergunta sobre docência. Corre! Brincadeira, gente. A carreira docente, ela é muito satisfatória em inúmeros fatores. É uma carreira que me faz, assim, feliz e realizada. Primeiro caminho, mestrado. Grande parte, a maioria dos professores universitários, eles têm mestrado ou doutorado. Por quê, gente? O MEC pontua as faculdades em vários níveis de avaliação. Então, acho que todo mundo conhece o ENAD. Mas a pontuação não é somente vinda da prova do ENAD. Os professores com doutorado valem tantos pontos, os professores com mestrado têm uma pontuação um pouco menor e os professores com especialização têm uma pontuação bem menor. Ou seja, para a instituição de ensino é ideal que o professor tenha pelo menos mestrado ou, de preferência, doutorado. Se quer dar aula em universidade, faculdade, você precisa partir do mestrado. Posso com uma especialização? Sim, sim. Mas você tem que saber que, por questões de pontuação, as universidades sempre vão ter uma quantia mínima de mestres e doutores. Feito isso, gente, o primeiro dever de casa, a maioria de nós é engenheiro formado para resolver problemas, atividade de raciocínio lógico e a didática. Então, primeira coisa, comece a observar como são os professores que você gostava e os que você não gostava. O que tem em comum entre eles? Como é a didática? Quais são as metodologias? Porque o ensino mudou muito. Então, hoje se fala muito em metodologia ativa, ensino híbrido. Nós vamos estar à par de tudo isso, porque tudo mudou. Há dois meses atrás eu dou aula pelo meu computador. Então, nós precisamos ser extremamente flexíveis. E claro, gente, para qualquer profissional, trabalhar a inteligência emocional. Inteligência emocional, porque vai ter dia que você não estará bem e vai encarar uma sala de aula com 30 alunos, que também têm os seus problemas, mas eles estão lá para realizar o sonho deles. E você é responsável por guiá-los até esse sonho. O professor é uma referência para a maioria dos alunos. Então, a inteligência emocional é um ponto que a gente tem que sempre considerar. Além das habilidades, saber o conteúdo, estudar o tempo todo, preparar aula, preparar mais aula. E aproveitar essa oportunidade, eu queria que você contasse, de uma maneira bem resumida, você começou a falar, que as pessoas não têm essa noção. Mesmo quem tem contato com o professor de ensino médio, ensino fundamental, o ensino superior, o preparo do professor de ensino superior para uma aula, principalmente numa disciplina que é nova, que a pessoa tem que reinventar no semestre, ou de um início de semestre, de um início de turma. Eu queria que você contasse, como que é a rotina de um professor? Tipo assim, o que você faz? Você só chega ali da aula e vai embora? Como que é? Ah, tá sério. Você trabalha só na aula. Gente, a rotina de um professor, ela é basicamente, você tem uma disciplina, dentro dessa disciplina existe uma ementa, e você precisa fazer o planejamento dessa disciplina para o semestre inteiro. Então, quando o aluno chega no primeiro dia de aula, a disciplina deve estar toda planejada. Depois disso, você precisa preparar aulas, exercícios, provas, atividades, correção dos exercícios, feedback para os alunos, chamar palestrantes, pensar em projetos de pesquisa, tentar unificar, chamar um outro professor para fazer um trabalho em conjunto. Então, eu brinco assim, a primeira vez que eu pego uma disciplina, se essa disciplina tem uma carga horária semanal de quatro horas, eu trabalho em casa pelo menos mais seis, se for a primeira vez. Sem remuneração, né? Então, Filipe, a gente ainda não chegou na parte da remuneração, mas existe uma carga horária para planejamento, não tão para seis horas. Tem um percentual bem inferior do que seis, bem menor que seis horas. Mas a atividade do docente, ela é muito ampla. Eu não descanso, eu falo que eu não descanso. Agora que eu estou trabalhando de casa, é o tempo inteiro pensando em aulas, e você vê uma novidade, o colega falou que deu certo, a gente pensa. E tá, se é a primeira vez, eu gastei seis horas para quatro horas de aula. E a segunda vez, você está tranquilo? Não. Por quê? A turma de um semestre teve um comportamento, tinha um perfil. Nós precisamos personalizar a disciplina para criar um. O conteúdo é o mesmo. Mas às vezes eu faço uma dinâmica que funcionou muito bem para uma turma, e quando chega na outra, não funciona. Porque o perfil do aluno é diferente. Então, nós temos que, primeiro, olhar para o seu aluno, diagnosticar, e assim saber como fazer o planejamento correto. Então, quando é a segunda vez, eu gasto duas horas. Entendi. É muito trabalho, né? Eu sou de família de professor, você também é. A gente acompanha a vida de professor há muito tempo. E Flora, engenheira é multitarefas. E você, eu sei, eu te conheço, sei que você tem vários outros projetos juntos. Mas é interessante falar para as pessoas que querem atuar na área acadêmica. Existe possibilidade, você acha comum, você conciliar o seu trabalho de professor de acadêmica com outros serviços e ganhar, e ter outras fontes de rendas, ganhar dinheiro, tipo consultoria, projetos. O que você acha dessa atuação dupla? Hoje, você vive sendo professor e estando no mercado. O que você acha? Filipe, vou separar em duas partes. Existe o professor concursado, que trabalha nos institutos federais, estaduais ou até mesmo municipais. Geralmente, esses professores trabalham em regime exclusivo. Então, para ele é vedada a possibilidade de prestar serviço, ok? Para ele não pode. Eu trabalho no ramo privado, então eu posso, legalmente eu posso. O meu regime de trabalho é comorista, então dá para conciliar. Eu não tenho, tem vários colegas que têm, além da docência, um trabalho fixo. Em indústria, ou tem a própria empresa, ou tem o serviço de consultoria. Eu faço consultorias esporádicas. E depende muito da minha carga horária na faculdade. Tem semestre que eu tenho nove disciplinas. Eu não faço mais nada fora. Tem semestre que eu tenho menos. Aí eu faço. No momento, eu estou me dedicando ao desenvolvimento de uma empresa. Então, dá para a gente conciliar, sim. Não, e aproveita a pergunta, sim, já para falar, né? E você, você como engenheira, como química e professora, você está se reinventando? Você começou a falar já que você está no desenvolvimento de sua empresa? Você tem pensado em novas áreas? E talvez fale um pouquinho do que você tem imaginado aí para o futuro, entendeu? Para esse momento agora que você está empreendendo também. Nós estamos em um mundo em que as mudanças que acontecem na nossa era levavam séculos para acontecer em termos de ser disruptivo. Então, o tempo todo nós precisamos estar atualizados. Eu falo que das disciplinas que eu peguei no primeiro semestre de trabalho para agora, já mudei tudo. Isso dentro da sala de aula. Imagina com o restante da minha vida. Eu sempre penso em desenvolver novas habilidades, acompanhar o mercado e tentar me inserir. Por quê? Eu amo ser professora, mas eu não consigo ser somente professora. Além disso, eu acredito que o mercado da educação está passando por uma transformação muito grande. Então, se as aulas forem migrar por digital, agora não vai migrar 100%. Mas e daqui a 10 anos? Eu não quero parar de ser professora. Então, eu me preparo sim para esse caminho. E, gente, a gente tem que se manter atualizado. Não é para ficar o tempo todo lendo notícia, mas nós precisamos saber quais são as tendências do setor que eu estou agora. Então, eu sempre leio revistas educacionais voltadas para o ensino superior. E estou lendo sobre negócios, sobre cosmetologia, estou estudando muito. Como qualquer área, gente. Você, se não conseguir se manter atualizado, você não consegue ficar em lugar nenhum. E eu estou gostando de ver os meus colegas professores que nunca tinham preparado uma videoaula e agora estão fazendo. Com 60, 70 anos, 40 anos de magistério, estão preparando pela primeira vez. É bonito de ver, gente. Eu acho muito bonito. É muitas mudanças que estão ocorrendo, né, Flora? Eu acho que, como se falou, mudanças que iriam ocorrer em 7, 8 anos estão ocorrendo em 3 meses. A gente tem uma frase antiga do Bill Gates, né, que no futuro vai ter dois tipos de empresas. As que fazem negócios na internet e as que não fazem negócios. Ou seja, é uma frase bem antiga e bem atual, né? Se tornou muito atual agora, né? Todo mundo faz negócio pela internet hoje com a pandemia. E os engenheiros e quem atua na área percebeu que, independente se vai para a área acadêmica, para a empresa, você vai ter que usar a internet, você vai ter que se expor. Hoje, eu falo muito, né, você também, nós dois, eram duas pessoas que usavam a internet, mas não tínhamos tanta coragem de ficar se expondo o tempo inteiro. A gente tinha um trabalho muito offline, né? Eu falo que, nas palestras, atingir 4 mil pessoas em 5 anos aí dando palestra, você deve ultrapassar isso em dando aula. Mas isso era tudo muito offline. E, Flora, aproveita esse momento para te perguntar que você já começou. O que você acha que já mudou realmente na área acadêmica? O que você acha assim, olha, isso mudou e isso eu acho que nem volta lá atrás. Para as pessoas poderem se preparar para essa mudança. O perfil do aluno mudou muito. Nós, eu e o Felipe temos 30 anos. O Felipe tem 31, ele é mais velho. Nós, nós não tivemos acesso à internet até metade da nossa vida. Hoje, as nossas criancinhas já sabem mexer em tablet. Então, imaginem o jovem que chega para mim hoje com 18 anos para fazer uma graduação. Ele já não suporta o modelo tradicional de aula. Ele não suporta um professor lá na frente, passando a matéria no quadro e tira dúvida. Não aceita. Nós temos uma geração que está em transição, que é muito conectada, mas ainda gosta do modelo tradicional. Então, a primeira mudança é as metodologias têm que ser revisitadas. Trabalho em equipe, desenvolvimento de soft skills, desenvolvimento de habilidades que antes não eram trabalhadas. Então, o grande desafio que eu sinto no ensino de engenharia é que eu preciso preparar um profissional extremamente técnico, que tenha um raciocínio lógico desenvolvido, que saiba fazer cálculos de engenharia. Eu não deixo o prédio cair. Faça, no meu caso, que não deixe a bomba explodir antes da hora, ou que não exploda um laboratório. Mas, eu também tenho que formar um profissional que sabe trabalhar em equipe, que tenha liderança, perfil empreendedor, conectado. E, principalmente, um profissional que saiba que, diante das mudanças aceleradas, em vários momentos da sua vida, ele vai ter que desaprender o que ele sabe. Aprender novas habilidades e esse ciclo vai se repetindo cada vez em menos tempo. E, outra coisa, preparar um profissional para dizer que, olha, você vai ser engenheiro, mas você não vai ter o mesmo trabalho a vida inteira. Você vai ter que se reinventar. Então, dentro da sala de aula, esse é um desafio enorme, porque nós também estamos passando por isso. Nós, professores, também temos que enxergar essa mudança. Está todo mundo se reinventando o tempo inteiro, né? Eu falo de habilidades, assim, né? Usando a internet, eu aprendi a desenvolver habilidade agora de edição de vídeo. Para que eu ia mexer com edição de vídeo na minha vida tão cedo? E, com isso, a gente vai mudando. A gente vai entendendo que essas mudanças ocorreram já. O que eu tenho falado muito para as pessoas, as pessoas não enxergam, é a pandemia está acontecendo, os momentos estão difíceis, tudo está mudando, mas oportunidade está todo dia. Lá quem acompanha o projeto São Engenheiro e Agora, foram 350 vagas de engenharia na última semana que o engenheiro pode atuar. Saiu um edital aqui no estado que dá para entrar engenheiro, pesquisador principalmente, com mais de 245 vagas de todos os níveis e todos os salários essa semana. Ou seja, vaga, emprego está tendo, mas eles estão pedindo. A reclamação, muitas vezes, do estudante que chega, assim, para o mercado é Ah, o mercado está pedindo muito além do que a faculdade deu. E tem uma dificuldade, eu acho que hoje em dia menos, é que a faculdade vai te dar o básico. Ela vai te dar um nível básico. Seus diferenciais, suas habilidades, seus soft skills, vai depender de você. Flora, e olhando nessa visão, o que você espera? Do futuro da docência, da atuação do professor, você acha que o professor agora vai ser online e mais um facilitador, que eu acho que é o que eu imagino? E o que você espera do futuro das faculdades? Você acha que vai ser remoto, EAD, ou vai ter presencial? O que você vê, assim, a sua opinião para isso? Felipe, eu vou comentar respondendo o seguinte. Uma das etapas do ensino-aprendizagem é a conexão que existe entre o professor e o aluno. É muito comum um aluno, eu não gosto daquele professor. O professor pode ser excelente didaticamente, mas se não rolar essa conexão, o aprendizado não acontece em um rompimento. Por isso que eu creio que os modelos remotos, EAD, eles virão com muita força, mas eu não acredito em substituição total ao modelo presencial. Eu creio que nós vamos caminhar com o sistema misto, que nós chamamos de sistema híbrido. Tá, e como vamos trabalhar no sistema híbrido? Sendo muito sincero, nós estamos, nós professores do presencial, estamos sendo forçados a provar de tudo sem um sistema preparado. Eu imagino que as tecnologias que favoreçam maior interatividade, professor-aluno, vão disparar no próximo ano, no futuro bem próximo. Eu acredito que os alunos vão conseguir se adaptar mais fácil a isso, mas eu creio que o futuro é um modelo em que o professor é não só um facilitador, mas ele é um curador. Porque hoje nós temos que preparar um aluno que não seja dependente do professor para explicar tudo. Eu acredito que no futuro o professor vai ser um condutor. Ele vai ser, olha, aluno, você precisa trilhar este caminho, eu estou te apoiando para trilhar este caminho, mas nós vamos te ensinar a trilhar o caminho e criar o seu próprio. Então, além de facilitador, imagina que ele vai ser um grande curador. Tem uma pergunta aqui... Só perguntando nesse ponto para não esquecer, isso traz muito para o profissional e que nós já enfrentamos esse problema diariamente, conhecemos dos profissionais que têm uma dificuldade muito grande de entender qual é a solução para o caminho dele. que ele vai ter que pegar exemplos, pegar histórias, pegar modelos e aplicar na história dele e fazer o sucesso dele. Porque mudou, né? Então, é exatamente isso que você falou, essa história do professor que seja um facilitador, que queira mostrar. Eu acho isso bem interessante mesmo. Tem algumas perguntas aqui, Felipe? Pessoal, nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Vou voltando aqui depois. Vai ter, mas nós vamos deixar para o final. Então, esse modelo que você considera é o ídolo. E para o professor? Quem quer atuar na área? O que ele já tem que estar preparado? Ele tem que estar preparado para ser conciliador, mas eu queria que você falasse de uma maneira mais de habilidade mesmo. O que você acha que o professor vai ter que saber fazer, além de se tornar um grande youtuber, né? Na verdade, eu nem creio que o professor vai precisar se tornar um grande youtuber. Mas o professor vai ter que conseguir separar. Olha, acho que o mais pesado é o professor vai ter que reinventar a interação. Igual eu estou fazendo aqui com você. Porque nós temos um... Vou fazer um panorama mundial comparado com o Brasil. Nossa internet, nossa conexão de internet, ela é ruim. Ela é fraca. Então, na minha sala de aula, eu não consigo dar aula com uma turma de 15 alunos. Todo mundo não vai picar ao vivo. A internet derruba. Por quê? Estou eu, todas as faculdades do Brasil estão tendo aula online no mesmo horário. E se eu tivesse em um lugar em que a internet não fosse um problema, a minha interação era muito mais fácil. Eu conseguiria gerir mais equipes. Então, nós vamos ter, enquanto professores, principalmente da área de engenharia, sabe aquelas habilidades de resolver problemas? A gente vai ter que agora resolver muitos problemas e tentar substituir o que antes achávamos que era insubstituível. Além disso, nós vamos reposicionar. Porque nós, enquanto professores, sabemos da importância da nossa classe, mas talvez não tenhamos consciência de que o mundo que mudou precisa atingir primeiro a gente. Porque senão o meu aluno mudou completamente a sua característica e eu não mudei. Então, quem quer ser professor? O que tem que trabalhar? Flexibilidade, atualização, flexibilidade de novo, Estar preparado para tecnologias, nós não vamos conseguir ter professores que não estejam preparados para a tecnologia. Conhecer as ferramentas gratuitas do Google ou de outras plataformas, saber lidar com formulários online, gráficos, simuladores. Então, eu acho que isso o professor vai ter que acompanhar, as tecnologias que facilitam o aprendizado. Entendi. Flora, uma pergunta que é muito comum nas palestras é sobre dinheiro, né? Eu não ia deixar de colocar essa questão para você. O primeiro ponto é muito fácil de você responder, porque está no edital, entendeu? E o segundo também, eu acho que você pode falar por hora, assim, só para as pessoas terem uma noção do que é. Mas como é a remuneração de um mestrando? E qual que é a remuneração média de um professor hoje aí por hora? Média, estimada, né? De tanto a tanto, porque a gente sabe que cada instituição varia e funciona assim. Eu não estou... Só para a gente ter uma noção, porque é um desafio para as pessoas se planejar. Assim, olha, eu vou chegar num local que talvez eu não vou receber o que eu espero, porque é ruim. O topo, talvez, que eu falo assim, você tem que mirar o topo. Talvez eu vou chegar no topo, o topo é muito ruim para mim, ou não é bom, ou mudou. Então, eu queria que você falasse só rapidinho do mestrado, e um pouquinho, talvez, a estimado de hora de profe de docente. Ok. Um mestrando ganha, desde a época que eu estava fazendo o mestrado, R$ 1.500,00. Isso que é inclusive... Livre é uma bolsa, é uma bolsa, não tem desconto de imposto, e se não tem desconto de imposto nem em excesso, você não tem nenhuma seguridade. Ou se acontecer um acidente, uma gravidez, ou coisa do tipo, você está desassistido. Filipe, sobre a remuneração... Tem que ficar lá, mais ou menos. Quantas horas no mestrado não trabalha? Gente, o mestrado, apesar de as pessoas acharem que o aluno está recebendo, para estudar, estudar é uma das atividades que o mestrando faz. Durante o meu mestrado, eu cuidava de laboratório, fazia a minha pesquisa, e estudava, e fazia as disciplinas. Então, era muito comum estar sábado e domingo lá no laboratório, desde a iniciação científica, na verdade. Então, um mestrado, você quer publicar, quer participar de congresso, dificilmente você vai se dedicar a menos do que 50 horas por semana. 50? Eu já, dependendo da época, era até mais. Só que o mestrado são dois anos. Quando acabam as disciplinas, já dá uma aliviada. Mas depende da sua pesquisa. Sua pesquisa é simulação? Simulação vai ser feita no computador. Ah, sua pesquisa é laboratorial? Aí depende de um esquema, porque o laboratório vai ter equipamentos que você usa, o seu colega usa, talvez ele precisa usar em outra universidade. Mas a dedicação é pesada, é muito pesada. Não é moleza. E na docência, nas faculdades, quanto que é uma estimada aí, para as pessoas entenderem do que a gente está falando? Porque a gente sabe, de professor de escola, eu acho que é R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.600, R$ 20 horas. Entendeu? O professor hoje, uma hora de um professor universitário, não é particular. Na federal, é muito maior que a gente sabe. Felipe, se você fizesse essa pergunta há um ano e meio atrás, eu saberia te responder. Por que que agora eu não consigo te dar um valor, assim, vou te falar que é a partir de R$ 30, R$ 1. Por quê? As faculdades, de uma maneira geral, fizeram uma espécie de movimento para fazer plano de carreira. Acho que vocês devem ter acompanhado, foram feitas algumas exigências para plano de carreira. E eu, quando entrei na docência, não tinha plano de carreira. Então, é como se eu fosse sênior. Já entrei como se fosse sênior. Hoje, não. Você entra no aspecto mais baixo, né? Depois você tem várias progressões horizontais que te levam a um aumento salarial. Vai depender da instituição, do plano de carreira da instituição e da localização. Então, a partir de R$ 30,00 por hora a aula. Mas, você vai ter instituições que essa hora a aula vai ser R$ 60,00, R$ 80,00, R$ 120,00 hora a aula. E eu posso falar pela minha experiência. O sindicato dos professores, aqui do Espírito Santo, é ele quem faz os acordos coletivos. Então, a hora a aula de um professor tem um acréscimo percentual, em torno de 15%, para ele fazer planejamento. Além disso, existe o descanso, o repouso remunerado, que equivale a um sexto do valor da hora a aula. Então, esse é o acordo do Espírito Santo. São Paulo, Rio, Minas, pode ter outro tipo de acordo. Então, a remuneração, a seco, o que eu já vi até hoje, pelo menos a partir de R$ 30,00. Aí, você acrescenta o planejamento e acrescenta o repouso remunerado. Já entrando um pouco nas perguntas aí que fizeram, que eu li, eu não estou conseguindo rolar, não. Então, você tenta rolar. Depois eu tento rolar. O que você acha? Você acha que o EAD veio para ficar? Que agora vai ser empurrado para as pessoas o EAD? E outra? Eu já fiz algumas disciplinas em faculdade EAD. Eu tenho minha opinião, no sentido que joga uma responsabilidade muito grande para o aluno. E acaba que a faculdade e o aluno ainda, o sim, ele não está pronto para a responsabilidade toda do aprendizado. Para aprender, conseguir aplicar e se tornar um profissional de excelência. O que você acha? A nossa cultura é de aprendizagem passiva. Então, um grande impeditivo hoje para a EAD ter jogado em cima da gente e vir para ficar como está agora, tomando 100%, é essa. Cultural. Nós não fomos treinados para ter uma aprendizagem ativa. O ensino EAD é um professor que te passa um material, tem uma videoaula curta. Você tem momentos de tutoria para tirar dúvida, mas a sua autonomia é que vai te gerar o aprendizado. E na escola a gente não tem essa cultura. Então, por isso, eu imagino que o EAD, ele conseguiu entrar para todos os alunos do Brasil. Que estão no universo das faculdades particulares, pelo menos. Ele entrou para todo mundo. Alguns estão gostando, outros estão rejeitando. Por termos legais, nós não podemos transferir um curso presencial para a EAD, assim, sem mais nem menos. Está sendo permitido porque estamos em pandemia. Então, eu imagino que o EAD vai aumentar progressivamente. Porém, muitas pessoas ainda dependem e preferem o ensino presencial. Eu creio que, Felipe, em até cinco anos, o nosso modelo majoritário será o modelo híbrido. Que é o que já tem algumas faculdades fazendo, né? Eu acho que vai ser uma mudança muito grande de formação do profissional. Pessoal, as nossas perguntas aqui se encerraram, assim, que era o nosso cronograma. E dentro do tempo que eu esperava, 40, 45 minutos. Flora, tinha uma pessoa que fez alguma pergunta, só que eu não estou conseguindo rolar. Você consegue verificar? Eu vou rolar. Vou. Gente, é a minha primeira... Minha segunda live, na verdade. Então, eu vou demorar para achar a pergunta aqui. Conseguindo rolar? Estou conseguindo, mas eu já tirei do rolado várias vezes. Aqui, achei uma pergunta da Priscila. Flora, ouvimos muito falarem que a faculdade não prepara para o mercado. O que você, como professor, se posiciona quanto a isso? Boa pergunta. Gente, um profissional preparado para o mercado, ele tem que ter as habilidades técnicas. Então, um engenheiro químico, por exemplo, tem que saber fenômeno de transporte, transferência de calor, operações unitárias, processos. E, além disso, ele tem que saber operar softwares básicos, pelo menos o Excel, saber fazer um relatório, utilizar o pacote office mínimo, saber trabalhar em equipe, ter perfil de liderança, boa comunicação. E, hoje em dia, pede-se mais o quê? Algum curso, dependendo da Iron Belt, e blá, blá, blá. Então, o que eu acho que falta, a expectativa geralmente não é alinhada. Por quê? O Felipe acabou de falar, a faculdade é uma parte da formação do profissional no patinado mercado. Se o indivíduo, que não tem como uma faculdade, fornecer todos os cursos que o mercado está pedindo. Porque, além disso, já temos uma carga horária pesadíssima de cálculo, de física, que é necessária. O engenheiro vai projetar cálculos ou vai usar um simulador para realizar cálculos, ele tem que saber a base daqui. E como eu vou atender aquele que, ah, preciso de Power BI, para algumas vagas. Para outras vagas, precisa da ISO 17025. Para outras vagas, precisa disso. Então, o que eu imagino que, o que as faculdades podem melhorar, o que eu, enquanto professora, gosto de fazer. Eu indico para os alunos cursos extras, eu indico para os alunos pessoas para eles seguirem. Indico leituras, para que eles possam verificar o que o mercado precisa. Por quê? Principalmente o mercado de engenheiro. Nós tivemos há 10 anos atrás uma corrida em busca de engenheiros. Essa corrida acabou. Resultado, temos vários formados com as mesmas habilidades. Se você quer se destacar no mercado, você precisa desenvolver outras habilidades. Só para não perder a linha, eu falo muito da diferença do formato em engenharia para o engenheiro. As faculdades, elas formam, te formam em engenharia, igual forma um bacharel em direito. O engenheiro, o mercado, ele espera do engenheiro hoje habilidades diferentes. E entrando até na fase de remuneração, que é uma briga muito grande de engenheiro, que quer ganhar um salário legal, que quer se remunerar. Hoje as empresas têm um, dois engenheiros na empresa média e vários analistas. Mas você vai olhar para o engenheiro da empresa, é o engenheiro. É quem resolve, é quem desenvolve um monte de habilidades. E que as pessoas têm que entender que vão ter que, além da experiência, desenvolver um monte de habilidade, igual você falou, para atingir lá na frente. Então, é uma crítica que eu sempre vou nas palestras, dou palestras, e falo também sobre isso, que a faculdade, ela recebe um peso muito grande de responsabilidade. Às vezes tem, mas meu convívio hoje é transferir a responsabilidade, que é sua, para um terceiro, para um professor, para uma faculdade, é uma irresponsabilidade muito grande, porque depois que você entende o mercado, você entende claramente, é muito clichê, mas o sucesso de cada um só depende de cada um, de cada pessoa, do que você vai fazer, do que você vai deixar de fazer, do que você vai optar, se você está estudando e quando seu colega não está fazendo nada, entendeu? Eu falo muito sobre diferença e falo assim, você está na turma de 20 alunos, compara com seus colegas, está vindo uma empresa que te ofereceu uma vaga de 10 mil reais, o que você tem de diferente dos seus colegas? Nós vivemos algumas turmas que eu ia e eu percebi que era todo mundo igual, ninguém fazia nada diferente. Você, como professor, deve ter vivenciado isso muito mais, né? Sim, e em muitos casos, Felipe, o pessoal da indústria vem procurar o professor e tem vagas que a gente olha, opa, eu acho que eu não tenho um aluno com esse perfil, então falta essa autonomia. Eu não posso, enquanto professora, pegar na mão de um aluno e falar, você vai fazer isso. Eu quero engenheiro, eu quero ser um profissional excelente em engenharia, eu preciso ir nas vagas, o Felipe coloca sempre na página dele várias vagas, vai na descrição das vagas, vê o que é exigido, que só o diploma, gente, já tem anos, só o diploma não vale muito mais, é a base. Para uma vaga de engenheiro, é necessário ser engenheiro, é obrigatório legalmente ser engenheiro. Só que tem vagas pessoas com o mesmo diploma que você, você tem que se destacar. As pessoas não entendem também, só para a gente encerrar aí sobre graduação, e a gente vai dar encerrando também, é o quê? Aconteceu com a administração, aconteceu com o direito e aconteceu agora com a engenharia. Vagas que não exigiam nível superior, começaram a exigir nível superior. Por exemplo, vamos lembrar para um exemplo bem clônico, né? Auxiliar administrativo. Era uma vaga que era uma pessoa de ensino médio, porque não tinha quem fazia faculdade de administração. O administrador formado lá em 90, ele ia trabalhar como administrador, ele ia ganhar. O formado em direito, o bacharel em direito, vários concursos que começaram a exigir, antigamente era ensino médio. Como tinha formado, e com engenheiro a mesma coisa. Antigamente o papel que era a função de um técnico, um técnico do IFES, um técnico do CEPEDES, se tornou função de um engenheiro. Por quê? Porque mudou. Você está esperando mais e a pessoa não está pronta ainda. Ô, Flora, eu queria agradecer a sua participação, foi muito legal. Tem um monte de pergunta, Filipe. Oi? Tem um monte de pergunta. Eu não estou vendo nenhuma, então comecei a responder. Tem um monte de pergunta aqui. Vai indo, responde. Tem a Carol. A Carol foi minha amiga de faculdade, excelente professora. Ela trabalha no ensino médico, e ela tem aquela missão de ajudar o aluno a fazer o contrário, né? Trazer o aluno para mim. Ela fez a pergunta, como escolher a profissão? Acho que é uma das perguntas mais difíceis para o aluno. Isso no ensino médico. Eu vejo também muito na engenharia. Você já está fazendo o curso, mas em que área eu vou? Para que área eu vou? Acho que a melhor forma é a gente ter contato. Procurar, conhecer pessoas, empresas, verificar o máximo possível de áreas que existem, e tentar ter o mínimo de vivência. Nem que seja escutando a vivência dos outros. Nem que seja ouvindo a vivência dos outros. Facilita. Alguém perguntou sobre o mestrado profissional. Vou ser muito sincera. Tenho pouquíssima referência sobre o mestrado profissional. Eu fiz o mestrado acadêmico. Depois, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode trocar uma ideia. Eu te passo alguns materiais sobre isso. Carol está falando assim, a pessoa se defende que o sucesso profissional hoje não está diretamente relacionado a ter diploma de ensino superior. O que vocês diriam sobre isso? Minha opinião. Eu acho que o sucesso profissional não está atrelado a um diploma de ensino superior. Ponto. Porém, eu só posso ser nutricionista se eu tiver um diploma de nutrição. Eu só posso ser engenheira se eu tiver um diploma de engenharia. Eu só posso ser médica se eu tiver um diploma de medicina. Então, existem profissões que são regulamentadas. E se você quer seguir por esse rumo, somente se você fizer uma graduação. Mas, eu acho que já ficou bem claro que somente o diploma não te faz ser um profissional de sucesso. É o que você vai fazer até ter esse diploma, depois de ter esse diploma, as habilidades que você vai desenvolver, o profissional que você vai mostrar para o mercado. Existem as áreas que, legalmente falando, você vai precisar de ter um diploma. E outra coisa, é um período que você se força a estudar. Eu falo muito disso. Você pode aproveitar muito tempo o período na faculdade, com essas mudanças, com a faculdade híbrida, para estar empreendendo, para estar aprendendo uma outra habilidade, para estar desenvolvendo. E, pera, entendeu? Eu não vejo as carreiras novas, engenharia, medicina, direito, todas as áreas da saúde, está acabando tão rápido, entendeu? As áreas de licenciatura não vão acabar. Agora, se a pessoa quer empreender, se ele não fizer faculdade, ele vai ter que fazer curso, porque tem um monte de empresário que aprendeu só tendo ensino médio, só tendo ensino fundamental. Sim, mas isso foi há muito tempo atrás. Hoje em dia, o empresário que atua na internet estuda muito. estuda muito, mesmo talvez tendo só ensino médio. Então, estudar vai ser, eu acho que a busca pelo conhecimento vai ser o essencial. Peraí, acho que tem mais. O Ricardo comentou sobre a diferença de remuneração nas redes estaduais e municipais. Sim, infelizmente, o professor que está formando a base, está na base do ensino, tem uma remuneração geralmente mais baixa do que quem está no ensino superior. A Jean fez a pergunta, temos algumas matérias essenciais em cada curso de engenharia. Você concorda que essas matérias deveriam ser dadas dentro de sala de aula? Jean, não entendi. Eu sou uma professora que faz grade curricular também. Então, o MEC tem algumas diretrizes, os conselhos de classe têm algumas diretrizes, e a gente faz a grade com isso. As matérias que são essenciais para cada engenharia estão nessa grade. Então, por exemplo, para a engenharia mecânica, vai ter máquinas térmicas, vai ter resistência dos materiais. Na engenharia química, eu não tenho máquinas térmicas, mas eu vou ter o quê? Processos químicos, balanço de massa, operações unitárias. Então, se for nesse sentido, sim, as matérias estão dentro. Se for outra coisa, você pode colocar ou completar para ver se eu consigo te responder melhor? A Gabriela comentou assim, eu acho que quando entramos na faculdade, um mundo muito grande se abre, somos geralmente muito jovens e imaturos, e não aproveitamos todo o potencial da estrutura que temos. É a síndrome do resto da vida, tá? Gente, eu acho que a cada momento que passa, a gente pensa, nossa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho naquela época. E acaba acontecendo, sim. Não, as escolhas que nós vamos... Deixa eu só ligar aqui o carregador. Vai falando aí. Ok. Ei, Júlia. Aí a Gabriela terminou o comentário. Talvez se tivesse dois anos com matérias básicas. Gabriela, no último ano, nós tivemos uma mudança nas resoluções que regem as disciplinas básicas para os cursos de engenharia no Brasil. Então, sai uma nova resolução. Algumas faculdades mudaram a grade, outras não. Então, se você for procurar... Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas nós reestruturamos os cursos de engenharia da minha instituição e várias coisas relacionadas às habilidades técnicas, a colocar as disciplinas básicas no começo, de uma maneira geral, para o aluno, já estão sendo inseridas. Então, é possível que a maioria das faculdades trabalhe com alterações do currículo. Só que a gente tem que entender o seguinte, gente. De ontem para hoje, está todo mundo trabalhando home office. Para você mudar uma grade de curso, você precisa de uma comissão, faz a mudança, passa para o MEC, tem que ter pelo menos 5 anos daquela grade mudando. Você só pode mudar depois que o MEC aprovou e avaliou aquela grade. Então, às vezes, gente, o mercado vai mudar e a faculdade vai ter a dificuldade de... Opa, como é que acompanha? Porque o MEC fica lá no pé, ué. Tem essa disciplina aqui na grafica, não viu? Então, a gente tem que se adaptar, mas é mais lento. Ô, Flora, eu não sabia, mas o Instagram tem limite de uma hora de live. Ah, tá. Gente, então, tem algumas perguntas aqui. Depois me manda inbox, eu mando para o Felipe, por favor. Que a gente vai responder a todo mundo. Pessoal, obrigado aí. Obrigado, Flora. Quem não segue a Flora, segue ela. Vocês vão acompanhar um conteúdo muito legal. Ela posta bastante coisa interessante. Quem não me segue, me segue. Mas está no meu Instagram e veio pela Flora. Eu passo muita coisa de carreira, muita coisa de vagas e oportunidades. Olha, o objetivo foi, eu acho que foi bem legal. Flora, obrigado aí. Despede aí você, que eu acho que é o tempo final. Tchau, gente. Pode mandar pergunta no meu Instagram ou para o Felipe, a gente responde da melhor maneira possível. Tchau. Sucesso. Tchau. 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 Obrigado.